Fala, combatentes! Você que já está inscrito aqui no canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Você que não está inscrito ainda, cara, se inscreve no canal. Muitos de vocês acompanham os vídeos aqui, mas não estão inscritos. Então, dá essa moral, se inscreve no canal, deixa o seu like. Nesse vídeo eu vou contar para você uma coisa que eu percebo que atrapalha muitos jovens hoje em dia. Eu estava conversando com um amigo meu, e esse amigo está estudando para concurso militar, mais especificamente para o ITA e para o IMI. Então, ele está em um nível de estudo bem elevado. Ele não é, digamos assim, um aluno novato, um candidato novato, não. Ele já foi aprovado em concursos militares e tudo mais. Então, é um cara que já vem em um bom nível de estudos há alguns anos. E aí, cara, eu estava conversando com ele sobre alguns assuntos, o DeleteMute pelo WhatsApp, né? E aí ele me mandou uma foto da aula dele de física que ele estava estudando, né? No curso lá que ele faz, ele faz um curso presencial. E aí, imediatamente, eu, logicamente, saquei meu chicote e dei um esporro nele. Porra, vai estudar, caralho. O que você está conversando aqui comigo? E aí me deu o estalo, né, para gravar esse vídeo para você, cara, porque eu percebo que muito jovem tem essa mania. É um multitarefa, né? Ele acha que ele consegue estudar e fazer outras coisas, como outras coisas que ele faz durante o dia dele. Então, por exemplo, é muito comum, no dia a dia, a gente, porra, está conversando com um amigo, navegando no Instagram, lendo alguma notícia, vendo uma série e, porra, fazendo tudo ao mesmo tempo. Só que, quando você pensa, quando você para para estudar, pensa comigo, não tem como você fazer isso. O seu cérebro, ele não consegue manter a atenção, manter o foco de uma forma realmente eficiente, que vai fazer você aprender, se você não colocar foco naquilo que é importante. Então, meu Deus do céu, cara, não faça isso. Não fique estudando ou fingindo que está estudando, né, com o seu livro aberto, com a sua aula aberta ou dentro da sua plataforma ou do seu curso presencial. E fique, ao mesmo tempo, conversando no WhatsApp, mexendo no celular, fazendo coisa. Olha, ah, mas é porque essa aula aqui eu já sei o conteúdo. Cara, já sabe o caralho, você não sabe. Não sabe. Tem aluno que não tem humildade o suficiente. É aquele tipo de aluno que, ah, isso aí que o professor está dando, eu já sei fazer. Cara, se você já sabe fazer, se aprofunda mais. Ou, na pior das hipóteses, vai estudar outra coisa que você não está bem. Não fica perdendo o seu tempo. Eu lembro que quando a gente tinha curso presencial, né, alguns alunos, ah, ia ter aula, sei lá, de literatura. Aí o aluno pegava e saía da sala. Ah, literatura não é importante. Não é importante o caralho. É por conta de uma questão dessa que, às vezes, você perde o seu concurso, perde a sua vaga. Então, cara, se você realmente sabe aquilo que está sendo passado, ou você utiliza o conhecimento do professor, que certamente sabe muito mais do que você, para aprofundar ainda mais o seu conhecimento, tá bom? Então, para garantir, mesmo que você saiba aquele conteúdo mais até do que é cobrado na prova, ou você utiliza aquele tempo para estudar outra coisa que você tem dificuldade. E não para ficar rolhando, não fique perdendo tempo. Cara, não fique procrastinando. Não fique tentando ser multitarefa quando você está estudando. Você tem que ter o seu horário de estudo. O seu horário de estudo não é para ficar mexendo no celular, não é para ficar vendo série no Netflix, não é para ficar, ah, vou deixar o celular aqui do lado, só para ficar respondendo a minha namorada ou o meu namorado. Cara, foda-se. Foda-se. Horário de estudo é somente para estudo. Tem que ser assim. Eu lembro que quando eu estava estudando em 2009, né, para o concurso da SpaceX, SpaceX, lógico, né, não tinha smartphone, não tinha Instagram, não tinha essa porra que tem hoje em dia. Mas, cara, era sagrado. O meu horário de estudo era sagrado. E eu tenho conversado, né, tem várias entrevistas aqui no canal com aprovados do Elite 1000, e eu converso com muita gente, cara, muita gente que passou, muita gente que está na manha, muita gente que está na AFA, muita gente que está na EA. Galera, às vezes, me manda uma mensagem no Instagram e a gente começa a conversar. Eu sempre gosto de perguntar o seguinte, cara, fala um pouco para mim como é que foi a tua preparação, cara. Você tem alguma coisa diferente que você fez? E 99% das pessoas falam assim, não, tenente, não teve nada de diferente. Eu simplesmente sentei a minha bunda na cadeira, estudei, tive paciência, né, e é isso. A fórmula mágica é essa. E eu nunca vi alguém que me falou assim, ah, não, eu estudava, né, e eu parava e ficava mexendo no celular. Não, a galera é focada. Se você quer ser aprovado num concurso militar, cara, você tem que ser focado. Você tem que ter os seus horários de estudo específicos, e aí ajuda muito a técnica Pomodoro, né, você estudar 30 minutos, fazer um intervalo de 5 minutos, estudar mais 30 minutos, fazer um intervalo de 5 minutos, tá certo? Fazer intervalos curtos, onde você vai o quê? Mexer no celular? Não. Vai fazer outra coisa. Levante a sua cadeira, beba uma água, saia do ambiente que você está e 5 minutos depois volta. Muitos alunos têm a mania, cara. Ah, o professor está explicando. Isso aqui que o professor está falando, eu já sei. Aí ele pega e vai mexer no celular. E aí quando você percebe, você perdeu tanto aquilo, tanto a explicação daquilo que você achava que sabia, quanto a explicação de coisas que você não sabe, tá? Então não seja burro, cara. Não jogue o seu futuro no lixo por conta dessas coisas. Seja um cara inteligente. Gente, o momento de plantar na sua vida é quando você está novo, você está novinho aí, você quer ser militar. Então, aí nessa maioria dos concursos é até o ano que você faz 23 anos. ESA, EAA. Então, passou dessa idade, cara. E aí? Tem os concursos de nível superior, mas são muito menos vagas. Então, não perca o seu tempo, não fique procrastinando. E mais importante ainda, não ache, não se ache mais inteligente que ninguém ou que o professor. Não ache que você tem o dom de fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque as chances são que você não tem. As chances são é que você não seja um gênio. As chances são que você seja uma pessoa normal, como eu, como qualquer outra pessoa. Tá? Então não fique se achando o fodão que pode fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. e aí depois você vai vendo o resultado da sua prova, né? Porque o gabarito, o resultado da sua prova, lá na mente. Você pode ficar falando pra todo mundo, ah, isso aí eu já sei, isso aí eu já sei, já já sei. Beleza! Mas o resultado da sua prova é que vai falar. É que vai falar se realmente você sabe e eu não. Tá bom? Então, pega esse bisu aí e não fique tentando ser um multitarefa, porque desse jeito você vai acabar se ferrando. Beleza? E eu queria lembrar você o seguinte, cara. Lembra que nós temos o nosso blog lá no nosso canal. Aliás, lá no nosso site. Elite1000.com.br Vou colocar o card aqui em cima. Dá uma olhada lá que tem muitos artigos muito interessantes pra vocês. Tá certo? Tem artigo muito legal lá pra você ler. Tem vídeos lá que a gente coloca nos artigos. Muito conhecimento importante pra que você melhore aí a sua preparação pra enfrentar um concurso militar. Beleza? Um forte abraço. Fé na missão. Fica com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.